Música 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 Por que eu não sei mais uma dor Não tem que ser um dia E sem fome, eu não tenho Eu e e tentei, eu e tei, eu e tei Eu e tei, eu e tei, eu e tei, eu e tei Eu e tei, eu e tei, eu e tei, eu e tei Amém. Amém. Amém.